E oito pessoas ficaram feridas na batida entre uma van e uma carreta. O acidente aconteceu também na BR-116, mas na cidade de Itambacuri, na manhã desta terça-feira. A van pertence à Prefeitura de Nova Módica e transportava pacientes da cidade para fazer consultas e exames em teoflotone. A van da Prefeitura de Nova Módica, no Vale do Rio Doce, transportava oito pessoas, segundo a lista de passageiros. Ela bateu contra essa carreta que estava vazia na hora do acidente. De acordo com testemunhas, a van viajava de Nova Módica, sentido Itambacuri, e a carreta no sentido contrário. Aproximadamente neste ponto, houve o contato lateral entre os dois veículos. O William diz que não teve como evitar o acidente. O motorista da van invadiu a contramão e bateu na lateral do veículo. Você vê a pessoa vindo sempre para cima, você não tem o que fazer, né? Você está doido. Foi rápido demais, foi uma coisa muito rápida. Graças a Deus que todo mundo está bem. O importante é isso. O caminhoneiro acompanhou o socorro dos feridos pelo SAMU. A pessoa que não foi para o hospital, ninguém machucou. Machucouzinho, machucouzinho, mas não foi nada grave, né? O importante foi isso. Pedaços da lataria da van ficaram presos no veículo de carga. Outros objetos ficaram espalhados pela pista. Manoel chegava para o trabalho, na lavoura, por volta de seis da manhã. Ele diz ter escutado o barulho do acidente e foi socorrer as pessoas. Escutei o barulho e virei para trás. Quando eu virei para trás, eu só vi a van balançando na frente, né? Balançando na frente e o cara parou. Aí a van parou atrás, porque eu voltei e já estava... Tinha levado socorrido o motorista. O labrador já perdeu as contas de quantos acidentes já viu no mesmo local onde a van bateu na carreta. Como sempre acontece. Deve ter uns três meses, um caminhão quase tombou ali dentro, aí. Caminhão de vidro, pedra, quase tombou. Acho que o cara cochilou. O problema aqui é a ponte. É a ponte. Aquela ponte ali é estreita demais e os povos é meio... É meio violento, né? Não é... Pensa só que quer ir embora. Não pensa no dia da manhã, aí complica. As vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves ao hospital de Itambacuri. A Secretaria de Saúde de Nova Módica informou que está acompanhando a situação das vítimas e prestando toda a assistência necessária.